O que era para ser um passeio entre amigos se tornou em tragédia para uma jovem catarinense. Na madrugada de domingo, 25 de julho, um grave acidente foi registrado na BR-163 em Dionísio Serqueira, Santa Catarina. O acidente aconteceu próximo à gruta Nossa Senhora do Caravaggio e envolveu três veículos. Um Gol com placas de São José do Cedro, um Sherry com placas de Pouso Redondo e uma caminhonete Mitsubishi L200 com placas de Cascavel, Paraná. Os três carros ficaram destruídos com a força do impacto. Quatro pessoas foram levadas ao hospital de Dionísio Serqueira com ferimentos graves e uma acabou vindo a óbito no local do acidente. A vítima fatal? A jovem Pamela Eduarda Bender Halber, de 18 anos. Segundo informações de testemunhas, o condutor da caminhonete Mitsubishi teria sido atendido pela equipe de socorro e, em seguida, fugiu do local do acidente. As duas vias da BR-163 ficaram interditadas por mais de três horas. A causa e a dinâmica do acidente não foram divulgadas. O corpo da jovem Pamela foi sepultado às 11 horas de segunda-feira no cemitério municipal de Dionísio Serqueira. Radar do Vale. Compromisso com a informação.